Pablo é advogado em Floriano, mas há seis anos resolveu investir na criação de ovinos e caprinos. Ele conta que no começo foi difícil, não tinha estrutura e nem orientação para o manejo dos animais, o que resultou em algumas perdas. Para começar o rebanho, eu acho sempre começar com pouco, porque a pessoa tem que aprender. Não é fácil. Não adianta fazer como quando eu comecei, que eu comprei muitos animais e não tinha estrutura e também não tinha conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento, hoje se acontece alguma coisa, além de eu ter conhecimento, eu tenho pessoas que me ajudam, tem veterinários que assessoram e a gente vai aprendendo. Então o conselho que eu dou, se for começar, sempre tem que ter o reprodutor registrado e também uma quantidade de fêmeas pequenas, que é para você começar a aprender. E mais à frente você vai focar na questão de você começar a tirar o investimento que você fez. Para melhorar o rebanho, Pablo adquiriu dois reprodutores da raça doper e passou a estudar mais sobre a criação de ovinos e caprinos na região do Piauí e Maranhão. No início da pandemia eu comecei a estudar. Fiquei um bom tempo em casa, então comecei a estudar sobre ovinocultura. E aí eu vi que a gente precisava ter uma sequência de vacinação, de verminose, que a gente pudesse ter um sucesso. Então aí foi que eu adquiri um calendário sanitário, que ele se adequa à questão da estação de chuva nossa, de tudo nosso que a gente tem, de adversidade em nossa região. Então já é programado os meses do ano que eu vou verminfugar, que eu vou vacinar, tudo isso já tem uma programação. Segundo os especialistas, para seguir na criação de animais, é preciso, antes de tudo, definir a finalidade da atividade e depois estruturar o pasto e seguir as orientações técnicas para um bom desenvolvimento do rebanho. A gente sempre orienta o criador, que está iniciando, na verdade, é porque ele tem que ter, na verdade, iniciar justamente pela finalidade da criação. E para ele ter uma determinada finalidade, ele tem que dar atenção, no caso, o que eu chamo, é o manejo, como é que ele vai manejar esses animais, a parte da sanidade, que é a questão da verminfugação, das vacinações, do cuidado no umbigo do carneiro ao nascer, e a questão da alimentação. Na fazenda Santa Maria, no município de Barão de Grajaú, no Maranhão, Pablo investiu na criação de ovinos e caprinos em duas raças, doper e santinês. A alimentação dos bichos é feita à base da ração e pasto natural. O rebanho ainda é pequeno, mas segue os mesmos cuidados e padrões de uma grande criação. O calendário sanitário é fundamental na criação. Através dele, o criador vai seguir o período correto da verminfugação e também das vacinas. Isso respeitando as características e problemáticas de cada região. Dessa forma, ele pode obter sucesso no desenvolvimento do rebanho. A sanidade em qualquer rebanho é primordial. Ou seja, o criador deve ter cuidado desde o início, desde o primeiro dia que o animal nasce, o carneiro nasce. Ou seja, ele tem que ter o cuidado com o umbigo, ele é um cuidado sanitário. Após esse cuidado do umbigo, ele começa a questão da verminfugação. Ele inicia um calendário de verminfugação. Geralmente, a propriedade aqui usa de três em três meses, a cada três meses fazer a verminfugação. E, em último ano, a questão das vacinações. Ou seja, você vê qual é a problemática, a situação, quais as doenças que ocorrem na região e você começa a fazer as vacinações. Seria a clostridiose e a questão da raiva na região. Para quem deseja seguir na linha da criação de corte, uma das dicas é adotar o método conhecido como grip feeding, que é uma suplementação alimentar oferecida ao animal nas primeiras semanas do nascimento, quando ainda está amamentando. Essa técnica permite que o animal chegue ao peso de abate em seis meses. Eu comecei a fazer nos partos desse ano passado. Então, a partir de junho, que vai fazer um ano no próximo mês, eu comecei a trabalhar com o CRIPE. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um espaço onde os borregos pudessem se suplementar logo quando estivessem na mama. Então, com três meses que eu já ia fazer a apartação, eu já consegui, na apartação, tirar animais com 20 quilos. Então, eu consegui levar para a parte que ia ser a finalização do animal, ele já ia com 20 quilos. Em mais três meses, nessa finalização, eu conseguiria tirar o animal com 40 quilos vivo. Que aí, a gente fala que é a carne que o mercado quer. É um animal de 20 até 25 quilos, que ele não tem muita gordura, e é um animal precoce. Então, hoje, com seis meses com esse manejo que eu tenho feito, eu consigo tirar o animal com o que o mercado está precisando. E aí, o que eu tenho feito?